Doutora, eu tenho percebido queda de cabelo com duas entradas nas laterais do cabelo. Doutora, me ajuda! Então, gente, a queda de cabelo, principalmente quando ela tá associada com essas entradas aqui na lateral, ela tá muitas vezes associada a uma situação chamada efluviotelógeno, que ocorre geralmente depois de doenças, depois de cirurgia, quando você tem realmente alguma deficiência vitamínica ou até uma anemia ou outras situações, como por exemplo o uso de alguns medicamentos, podem causar isso. Em homens, geralmente essa entrada, ao contrário da mulher, ele tá associado geralmente à alopecia androgenética, que é a famosa calvície, porque a calvície vai se manifestando, afinando os pelos e aumentando essa entrada aqui. Mas isso realmente precisa ser avaliado. E dependendo de cada caso, a gente vai indicar o tratamento, que normalmente associa tratamento via oral, tratamento tópico e principalmente os equipamentos como o Lavian, o Buji, entre outros, pra melhorar isso. Então, se esse é o seu caso, vem que a gente vai te ajudar!